E aí, Zeferinos? Mais um vídeo pra vocês, mais um vlog nesse canal. E esse vlog tá recheado. Tem receita, tem evento, tem novidade. Gente, tem de tudo. Tem muita comilança, tem muita misaposta, como vocês amam. Então, se você tá chegando agora no canal, aproveita e se inscreve. Ativa as notificações, comenta que você mais gostou. E segue a gente também em todas as redes sociais. Que é tudo Capitão Zeferino. Então, agora roda a vinheta e vem acompanhar. Uh! Bom dia, bom dia, bom dia. 16 graus em Niterói. É frio? É frio. Ó. Em Niterói é frio. Tá até de jaquetinha. Tá passando frio. Veio da França pra passar frio. E eu tô aqui com a minha japona. Não, você não tá entendendo. Falou do tipo desnecessário. Já chegamos aqui no Rio e tamo indo almoçar num lugar que Fran sugeriu. Vamos ver onde é. Gente, eu sou a pessoa que não mora aqui e que tem que ir apresentar os lugares pra eles. Porque eles não me levam, né? Mas a gente recebeu, na verdade, pra uma amiga, uma dica. E ela falou, ali no centro você tem que ir num lugar tal. E aí a gente tá chegando. O nome é Cais do Oriente. É um lugar super tradicional. É bem bonitinho. E dentro, as fotos que eu vi são lindíssimas. Vamos ver se é isso tudo, né? Já sentamos aqui no Cais do Oriente. Eu escolhi o menu completo, que é... Entrada, prato principal e sobremesa custa R$ 75,90. E aí, enfim, eu escolhi um creme de abóbora com burgonzola. A Fran preferiu escolher um prato do cardápio. E não tá participando desse prato principal, é entrada e sobremesa. Tô mais... Tranquila. Tranquila. Porque o prato daqui é muito grande, gente. E você pode experimentar, né? Ó. Experimenta, deixa ser bom. Muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Tá quentinho? Quentinho. Gente, os pratos são super bem servidos. E eu pedi o salmão com aspargos, tomate confit. E esse aqui é um purê de mandioquinha ou batata baroa. O Xande pediu uma truta com risoto de quê mesmo? Limão siciliano. Limão siciliano. A Pri pediu o meu outro prato que eu pediria, que é o frango Thai com arroz jasmine e uma farofinha. Olha que lindo. Farofa de caixão do Pará. E o arroz é com leite de coco. E o arroz é com leite de coco e o Paulo pediu o frango crocante com risoto. O frango que é milanesa. Enfim, eu não sei qual é o risoto dele não, gente. Ele tá bebendo e tá rindo. Igual um doido. Eu achei os pratos super bem servidos. Achei muito bonito a apresentação. Ó, 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 ó. Ele não gosta. É isso. Eu quero experimentar esse. Ó, chegou a sobremesa. É um pudim de queijo coalho com caldo de goiabada. E tá incluído nesse menu, né, degustação. É um pudim de queijo coalho com caldo de goiabada. Acabou que a gente não gravou tanto. Porque a gente ficou na experiência imersiva dentro de Bangkok. Aproveitando, curtindo. Ganhamos um pôster. E muito obrigado mais uma vez o convite da Enel. Que conseguiu pra gente os convites que estavam mega esgotados. Ainda convidou minha irmã, meu cunhado, todo mundo. Então valeu, Enel, pelo convite. Adoramos. Muito obrigado. Muito bom. E foi muito legal, assim. Espero que tenham mais exposições. É aqui que vocês gostam. Ah, tá, é. Olha só o arroz. Ai, que lindo. Já chegamos em casa e, enfim, foi muito legal o passeio em si, né. Porque a gente foi, foi pro centro do Rio. Aí conheceu um lugar super legal que foi o Cais do Oriente. Que a gente amou conhecer. Aí fizemos o combo, né, cultura com o Van Gogh. Você em imersão. É uma exposição bem, assim, digital, né. Então é tudo, assim, projeções e painéis explicando um pouco da história dele. Pra quem não sabe, a gente já foi no museu do Van Gogh. Em Amsterdam. E a gente viu também um pouquinho de Dorcé. Então eu vou deixar esses dois links, esses dois vídeos aqui. Ok? E é isso. Chegamos em casa e aí o que acontece? Hoje o Xande e a minha irmã vão dormir aqui. E aí lembra daquele vídeo que a Fran mostrou e a gente esqueceu de mostrar como que era a cama de casal? Que a gente pegou o colchão lá da área de serviço e juntou com a nossa cama auxiliar? Então agora eu vou mostrar pra vocês, porque eu já montei a cama lá e ficou muito legal. Então bora ver isso comigo. Olha só, olha só, olha só. Coisa mais linda. Então aqui desse lado a gente tem o colchão e aqui desse lado aquela outra cama. E ficou uma caminha aqui. Olha isso que legal. Ficou uma cama aqui de casal e eles são da mesma altura. Impressionante. Real, assim. Muito doido, parece que combinou. É, assim, quando você arruma a cama, ó, aqui tá dando pra ver, mas ó, é, ó, aqui tem emenda, ó. Quando você passa a mão você até sente de leve, mas são do mesmo tamanho. E a textura deles também é parecida, tipo, eles não são um mais mole e o outro mais duro. Eles são muito parecidos, é muito legal. A gente gostou muito desse achado, dessa descoberta. E olha isso. O quartinho, com a luminária. E assim, gente, sério, a gente monta isso porque era a maneira que a gente gostaria de ser recebido na casa de todo mundo, assim. Gente, se alguém me recebe com um quarto desse aqui de visita, eu nem saio mais da cada pessoa. É verdade, nem me chama porque eu vou ficar lá. Então olha que legal que ficou. Então é isso, promessa é dívida, estou pagando aqui minha promessa de mostrar pra vocês como é que ficaria a cama. Um seguidor, eu vi aqui no YouTube, que falou assim, Fran, é muito fácil isso. É só você ter um colchão de casal de ar com motor. Conta. A gente tem. Então, na verdade, a gente tem dois, quatro, seis pessoas. Pode dormir aqui em casa, mas eu e você, oito. Isso. É pra todo mundo. A Fran tem, inclusive, um muito bom que ela comprou nos Estados Unidos. Muito bom, é altão. Então, assim, eu acho que eu nem tenho roupa de cama pra ele, nem sei agora. É. Mas pode experimentar um dia fazer uma... Uma cama de casal com ele. Pra gente ver como é que a gente vai, se a gente dorme bem, porque a gente só dorme, só oferece pras visitas onde a gente já dormiu, né? É verdade. Então, colchão de ar, com motor a gente também já tem. Então a gente acabou de descobrir que a gente recebe seis pessoas bem. Então pode vir, gente. Já monta a caravana e vem. Vou deixar o endereço aqui da nossa casa. No link da descrição. Bora. Bem, venham. Isso, mas se organizem, porque não dá pra vir todo mundo ao mesmo tempo. Ah, você só seis, né? Olha que delícia que vai ter hoje aqui, ó. Uma mini tábua de frios com gorgonzola, gruyere. Coloquei ali uma poucã, porque eu adoro poucã. Tem esse aipo. Olha isso. Tem coxinha. Coxinha de frango. Tem uma caponata aqui maravilhosa também da mistura colonial. É isso. Vou mostrar a mesa, como que tá, em homenagem à Marseia. Isso. Ao porto de Marseia. Hoje vai ser uma mesa de petisco. Aí, ó, guardanapinho de peixe. Taça de alga. Esse tema azul. E a gente vai ficar por aqui, ó. Com petisco, coxinha, batendo papo. E aí, enfim. Acho que ninguém vai beber. Acho que só eu. Vou fazer um gin. E é isso. Só pra isso, que mesa de petisco de respeito, hein? É incrível. Ó, quando a pessoa pega o celular pra tirar foto, é que a mesa tá boa. Ó, vai tirar foto. Né, Zé? Fica bonita? Petisco não tem em talheres, porque a gente vai comer com as mãos. Com as mãos e o guardanapinho de peixe. Isso. Vem com a frigideira na mão. Ela fez ovinho pra todo mundo. Olha só, tem pão de queijo, dona Dalva. Vai apresentando aí, Pri. Tem bolo fit, tem Priscila. Ah, falaram que a gente não mostrou o Xande no vídeo de 11 anos de casada. Verdade. Que a gente não mostrou. Vocês não mostraram, seu cunhado tá aqui, ó. Ó, tá vendo que ia chegar mais perto. Alguém quer suco de uva? Priscila quer. Você quer de uva de manhã? Eu assim. Eu vou pegar lá. Zé, tá aqui, tá todo mundo aqui. Vamos tomar café da manhã, ó. Café da manhã de rei, ó. Que delícia. Já vai tá fazendo seu cafezinho? Fazer. Qual que você vai escolher? Vamos lá. Tchau, tchau. Gente, do nada a gente conhece o On Fire e é assim, com essa figura aqui, que quem não conhece, Manuela Xavier. Quem não conhece, não vai querer conhecer. Gente, me conta aí se você já ouviu falar de Manuela Xavier, se você gosta. Conta o que que ouviu falar. O que você gosta? Coisas boas. E o bafão também. O momento é agora. Se você é hate ou não hate, falha com a vida. Os anéis fazem um barulhinho. Ah, e outra coisa, dei meu anel de onça que vocês elogiaram pra Manu, que ela gostou. Aí eu falei, toma pra você de presente. É isso. E aí tamo aqui conhecendo, tamo fechando o On Fire. Fechando o Real. Maravilhoso, galera de Niterói tem que ver. Precisa conhecer. O que que você mais amou? Eu, a... Olha, gaguejou. Brisket e a picanha maravilhosa. Ah, é batata que tem um negócio. Um porquinho enfiado em cima. Isso. Isso, bem essa. Muito bom. O que que você mais gostou? A costela. A costela também. A costela derrete na boca, é. Gente, é isso. Tá maravilhoso. Tem um bar aqui enorme, da Colorado. Cerveja, drink, tudo que você possa imaginar. Então é isso. E vocês vão conferir aí algumas imagens do... Quem não conhece, tem que conhecer. Porque é novo, então tem que conhecer mesmo. Tem que vir. Saúde! Voltando pra casa, ó, de boné, on fire. Gente, que restaurante legal. Que restaurante incrível. Galera de Niterói já busca aí, já segue o Instagram on fire real, assim. Muito legal. O diferencial deles é o defumado, né? O American Barbecue, o defumado. Isso aí. Hum, que delícia. Top, 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 top. Olha só, o bonézinho e a gente gravando no elevador. O porteiro que lute. Do nada a gente aparece aqui no Barra Shopping. Viemos com o Zé Fim e tudo, porque a gente vai conhecer uma seguidora muito querida e membro do canal, a Pri Baldi, né? Finalmente a gente vai conseguir. Vai ser rapidinho, mas a gente vai se conhecer. Isso aí. Isso que importa. E a gente vai mostrar isso pra vocês, óbvio, né? Então vocês vão conferir também. E vai ser mais uma representante de cada um de vocês que a gente vai estar conhecendo pessoalmente. Que vai dar aquele abraço. E a gente aproveitou pra trazer as cápsulas recicladas da Nespresso. E agora tem um programa de pontos que você pesa. Achei muito legal. Um programa piloto. Esse acumula pontos no CPF. Achei isso uma iniciativa muito bacana, porque se tiver algum benefício, muito mais gente a gente vai aderir ao programa de guardar e destinar as cápsulas no lugar correto. Exatamente. Essa cápsula tá chegando, a gente mostra pra vocês. Isso aí. Olha ela. Olha ela. Toda colorida. Meu Deus. Olha isso. Finalmente. Pri, Bruno. Oi. Vai, abre sua caixinha. Ai, meu Deus. Neda, olha só. Ela vai abrir a caixa. Vai sair algum lixo. É um presente da Neda? É um presente da Neda. Da Neda? Pra você. Eu não acredito. As flores só que são nossas. Só que a gente deu uma amassadinha. Mas é. Você sabia disso? É claro. Você sabia disso? Bandida. Bandida. Não acredito. Olha pra isso. Que lindo. Depois você pode pegar. Depois você bota mais flor. Depois você põe mais florzinha seca. Eu botei florzinha seca. Se você põe uma outra seca pra sempre, eu bota uma outra. Lito. Meu Deus. Já tem um canto já. E aqui embaixo desse todo tem os pratos. Estão os pratos. Os pratos que estão fazendo aniversário lá em casa, né? Como é que é que é isso? Meu Deus. A Neda é maluca. Lindo. Lindo. Vamos só botar esse aqui. Gente. Olha aí. Faz uma foto de Pri. Os efeitos de cerâmica, hein, gente. Faz uma foto dela. Isso. Ai, gente. A luz aqui é ótima, né? Olha essa fotoagem, hein? E Pri também é super fotogênica. Também. Olha ela. Ui, ui, ui. Esse aqui, ó. Tá melhor. É. E, ó, surpresa. A gente trouxe surpresa. Esse aqui é da Estético, dia 28. Para. Como a gente não vai te ver, provavelmente... Ai, gente, vocês são umas bandidas. Umas bandidas. Ai, eu já tô vendo presente. Que chique. Tá adiantado. Ó. Que chique. Ai, tem essa cartinha. Tem uma cartinha. Para Fran, dia 28, Rio, dia 28. Mais um ano se passou e cá estamos comemorando mais um aniversário seu. Sempre ficamos muito felizes em poder comemorarmos a vida. Nesse último ano, nossa amizade se solidificou e estreitou. E graças à vacina, em breve, a conexão Niterói, Rio, São Paulo, Avaré e Manchester poderá acontecer. Te desejamos todas as coisas boas nesse dia tão especial. Parabéns que Deus continue abençoando sua vida. Amamos você. Ai, gente, um beijo das tags favoritas. Faltou isso. Flávia, Ney, da Pri e Regina. Gente, para. Tudo. Vocês são demais. Demais. Que lindo. Depois a gente tem que descontar uma história desse pincelho. Como é que vocês acharam isso? Ah, Flá. Que lindo. Tá no lado certo, Flá. Tá do lado certo agora. Olha. Tu não sabe essa história. Gente, gente, oi. Você vai usar na Pandora, que a Neyda te deu. Obrigada, sério. Vocês não precisam fazer isso, gente. Mas é importante, gente, eu já ganhei presentes. Ó, antecipado. 10 membros do canal. E o enquanto foi rápido, mas foi intenso. Isso que importa. Vamos marcar outra. Agora uma bebidinha. Vamos sim. Gente, amei, amei. Ó, um abraço para todos vocês, seguidores do canal. A Arquiri está representando cada um. Beijo, gente. Beijo. Ó, momento backstage da foto do Zé com Grazi. Zé, olha, eles são gentis. Beijo, uma cor. Obrigada. 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 Você é muito simpática. Prazer conhecer. É mais comprido que isso, né? Mais comprido. Então, ótimo. É, nascemente. Isso aí. Pouco mais para baixo se quiser. Deixa eu colocar ele lá. Então, vamos focar naquele anterior. Eu sou mais segura com ele. Um pouquinho mais segura. É, esse último aqui que eu te mostrei. Deixa que eu corto a primeira vez. Não, não. E um dia desse que eu falei assim, aqui, vamos fazer um FaceTime com Rafa. Eu corto seu cabelo, ela, Deus me livre. Tipo isso aqui, né? Eu acho que vai dar uma diferença. Então, acabamos de cortar o cabelo. Com esse cara aqui, rapadinho, ó. Maravilhoso. Eu tô assim, franca o cabelo curtinho. Gente, ó, não tá dando pra ver se eu cortei, mas eu cortei, tá? Eu cortei quatro dedos. Quase. Isso. Gente, tá tipo uma banda. É, banda. Todos de preto. Sacudindo o cabelo. Isso é sempre muito bom. Espadéia e Renata Rio. Aproveitando, quem gosta dos produtos Espadéia, tem o cupom Capitão Deferina. Isso mesmo. Seguem desconto. Eu falei sobre isso também. Fiquem ligadinhos, sempre tem. Então, aproveita o desconto. E quem for do Rio e estiver assistindo esse vídeo, o Rafa tá aqui, quiser cortar o cabelo, renovar o visual. Até semana que vem. Até semana que vem, dia 28, né? Até dia 28. Então, aproveita isso também. Eu vou deixar o site aqui e na descrição. Concorre lá. Enquanto isso, alguém dorme. Olha pra isso, minha gente. É muito soninho, né, neném? Você é muito amoroso. Você é muito amoroso, né? Olha só pra isso, gente. Viemos relaxar aqui no nosso cantinho. No cantinho do relaxamento. Hoje tem coxinha, dadinha de tapioca, carpátio, lanterninha. Essa luz que ficou um máximo, que dá uma iluminação super confortável aqui pra esse canto. E é isso, agora a gente vai se... Aqui, ó, esse banco a Priscila tá usando como apoio pra taça. Eu vou sentar aqui. E é isso. Ah, o vinho que a gente tá tomando é esse aqui, ó. Olha que bonitinho. É um francês. Muito fofinho. Le Petit Cochonet. É o pequeno porquinho. Ele é de qual região? Deixa eu ver aqui. Não tá dizendo a região... Não tá dizendo a região, mas é lá da França. Izef, cuidado com a vela, hein? Cuidado. Bom dia, começando esse domingão com a receitinha de panqueca que vocês tanto me pediram. Então eu vou falando. Temos outras pessoas por aqui pela casa. Podem se manifestar? Olá, pessoal. Bom dia. Olá, Zé Querida. No momento eu tô enchendo as águas. E a gente não enche as águas. Na garrafinha a gente não bebe água. Não bebe água. Então, gente, eu costumo usar um recipiente assim, um prato fundo. Gosto de ter as bananas mais pra maduras, porque aí fica bem docinho. E a primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente isso. Cortar a banana, esmagar, amassar. Ou, se você preferir, você pode deixar ela em pedaços maiores. Eu gosto da banana amassada. Então, uma banana amassada. Aí, um ovo. Aí, eu sempre vou... Cada coisa que eu adiciono, eu vou mexendo, né? Então, eu gosto do ovo mais batidinho, pra ficar mais saboroso. Acho que quanto mais você bate o ovo, mais gostoso ele fica. E também tira aquele cheirinho de ovo, né? Que ele tem. Então, bateu, bateu, bateu. Misturou com a banana. Uma colher de sopa de farinha de amêndoas. Cacau. Esse daqui é cacau 100%. Eu adoro. Esse aqui é opcional. Uma colher de sopa de farinha de aveia. Ou pode ser aveia pura também. Na receita da nossa Nutri, não vai o cacau e nem canela e cravo, que eu vou colocar agora. Só que a gente ama canela e cravo. Então, eu vou colocar esses dois ingredientes. Uma pitadona de canela e cravinho. Aí, mexe tudo. Ela tá muito Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Me chama pra ser sua assistente. E aí, vai mexendo. Nessa hora, como eu coloco o cacau, ele fininho, eu vou mexendo com mais calma, porque senão faz uma bagunça, gente. E aí, olha porque eu gosto dos pedacinhos da banana amassados, mas não tão amassadinhos. Porque aí, ele fica molhadinho, sabe? Ah, e a gente pode colocar também, se quiser, podia botar nozes. Pode colocar nozes. Ah, vamos colocar hoje? Hoje é um dia especial. Então, hoje a gente vai colocar... Essa é a base da nossa receita. Mas aí, você pode colocar passas, você pode colocar nozes, você pode colocar castanhas. A gente vai colocar um pouquinho de nozes que a gente tem aqui. Nozes pecãs. Nozes pecãs, lá da casa dos meus pais. Então, é... Ó. Dá uma quebradinha ao meio. São essas nozes, olha que bonito. Você acha que isso tá bom ou mais? Tá bom, assim. Só pra dar uma... Uma crocância. É, quem gosta de... Engraçado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu me lembrei daquele bombom crocante. Que eu amo. É. Eu estava falando do negócio fit, ele vem aqui e fala bombom, gente. Enquanto o Paulo tá quebrando aí, eu já vou acender o gás. E aí, olha pra essa belezura aqui. Isso tá voando nozes, gente. Aí, as nozes. Foi invenção nossa agora. Que a gente nunca fez com nozes. E vai ficar bom, porque a gente ama, né, nozes e coisa. Não tem como dar errado. É. Enquanto isso, eu já coloquei uma frigideirinha, aquelas omeleteiras, sabe, pra aquecer. Coloquei um pouquinho de óleo de coco, só pra dar uma... Uma... Montada. Quando eu tô muito inspirada, eu pego e passo pra pano, ou panina, ou papel, ou então o... Pincel. Pincel. Mas tá bom assim. Aí, vou misturar aqui. E deixa eu mostrar pra vocês a cara do... da panqueca da massa, né. Olha pra isso. É uma massa super nutritiva. Eu costumava fazer sem as farinhas. E faz toda a diferença você fazer com as farinhas, gente. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Colocar. Na frigideira. Então, é isso. Agora, eu vou colocar aqui na frigideira. Eu gosto de usar essas espátulas aqui, que é a pão duro, né. Que aí, você consegue tirar tudo que você fez no pratinho. Dá uma sacudidinha assim, ó, pra preencher tudo. No fogo alto ou baixo? Eu gosto de fazer no fogo baixo pra médio. Agora, como eu baixei muito, porque eu tava achando que ia queimar, vou deixar aqui no médio. Depois, eu vou abaixar. Aí, eu gosto de cobrir. Que daí, faz uma cozinha mais bonitinha, né. E é isso. Daqui a pouco, eu volto e mostro o resultado pra vocês. Pronto. É assim que fica a nossa... Tapioca. Tô maluca, gente. Pronto. É assim que fica a nossa panqueca, né. Na frigideira. Depois, eu vou mostrar pra vocês como eu monto. Enquanto isso, eu já preparei outra. E lembrando que essa receita é a receita da nossa nutricionista, Marina Saidel. Ela sempre tá postando receitinhas. Inclusive, ela faz atendimentos online. Quem é de outro estado, né, ou de outra cidade, ou até mesmo de outro país, tem essa oportunidade de ser atendido com ela. Então, a gente pediu permissão pra ela, pra divulgar a receitinha. Ela falou que sim, que a receitinha é nossa, que tá tudo certo. E eu decidi divulgar ela com vocês. Olha que máximo. E aqui está pronta a outra tapioca. Essa daqui eu fiz um pouquinho, com um pouquinho menos de farinha de aveia. E mesmo assim, é uma delícia, gente. Agora eu vou finalizar essa e mostrar a montagem pra vocês. Agora vamos pra parte mais legal, que é a montagem da panqueca, né. E a gente gosta de usar essa pastinha de caju aqui, ó. Essa pastinha de caju aqui, da Eat Clean. A gente usa essa com sabor de cacau, zero açúcar e cacau nibs. Ou então a castanha de amendoim, né. A pasta de amendoim, também com cacau nibs. A gente ama esse gostinho do cacau nibs. Ela tem essa carinha aqui, ó. E é uma delícia. Eu costumo colocar uma colher dessa daqui de sobremesa. Bem generosa. E aí eu vou espalhando, porque eu gosto de comer todos os pedaços da panqueca com isso. E o legal dessa panqueca é que ela é tão nutritiva, que ela é perfeita pra aquele dia que você vai ter um dia corrido. Ou não vai ter tempo de fazer um almoço super, né, assim, cheio de coisas. Ou vai ter que almoçar mais tarde. Também serve como um super lanche. Ou até mesmo um jantar. Se você tiver num dia que você não tá afim de comer muita coisa, eu quero comer algo doce. Aí, eu geralmente pego uma banana e fatio ela em rodelinhas assim, divido por dois. E coloco pra eu e Paulo comer. Então, na receita da Nutri, a mesma banana que ela coloca na massa, uma parte dela ela usa pra enfeitar. Só que como aqui em casa eu faço duas panquequinhas sempre, então eu uso uma pra fazer esse, essa, o enfeite. E também eu gosto de jogar umas blueberries em cima. Você pode colocar morango, você pode colocar castanhas, né, como a gente coloca na massa, pode pôr fora da massa. Pode colocar outras frutas vermelhas. Ou então uma granolinha também vai ser uma ótima opção. E aí é isso, gente. Agora é só comer. Então aproveita e já deixa seu like nesse vídeo, já comenta. E me diz se você gostou, se você foi uma das pessoas que pediu pra fazer essa receita. E você vai fazer. Me conta tudo aqui. Tchau. Tchau. Acabei de voltar de uma corridinha. E aí decidi que eu vou fazer pela primeira vez, testar, né. Vou fazer um churrasco aqui, um churrasquinho pequeno, porque é só pra mim e pra Paulo. E vou testar a churrasqueira pela primeira vez. E também vou fazer uns legumes grelhados. Vamos ver se isso tudo vai dar certo. Eu mostro pra vocês o resultado. Gente, já montei uma mesa aqui. Não tá dando pra vocês verem direito, porque eu consegui baixar só essa parte. Porque eu fiquei com medo dessa tela aqui, né. Com a churrasqueira ligada. Mas já pré-montei uma mesa aqui. Acho que aqui dá pra ver melhor, ó. Com suplá de ratã. Esse prato que a gente adora, que é lá do tubarão. Os nossos talheres de churrasco. Tava beliscando um queijinho aqui mesmo no pote. Olha que coisa, né. E montei uma estação aqui de... Pra preparar o churrasco, né. E coloquei a bistecona aqui com tomatinhos. E também tô fazendo uns... Vocês não vão conseguir ver. Ah, meu Deus. Peraí. Coloquei uns pimentões também. Uma batatinha. Coloquei um papelote de shiitake shimeji. E uns tomatinhos aqui junto com a carne. E aí agora eu vou fazer o quê? Paulo foi tomar um banho. Vou abrir um vinho. E quero dar essa dica pra vocês desse vinho aqui, ó. Que é um vinho que se chama Obíqua. Com vinha... Vinha não. Com uva pinotage. Ele é de 2021. É um vinho de rolha da África do Sul. Que a gente experimentou há muito tempo atrás. E ele é muito gostoso. Hoje ele tava na promoção. Então aproveitei pra levar ele. Fazia muito tempo que eu não encontrava esse vinho. E é isso. Tudo pronto. Olha que coisa linda. A Fran fez. Arrasou hoje no almoço. Feixe-meji, shiitake, pimentão colorido, batatinha, este bone, que é essa carne aí gostosa. Tomatinho com cabra e tudo. E vamos comer aqui, ó, nessa mesa lindona. Olha o Zef ali, ó, do seu lado querendo. O Zef tá ali animado. Deixa eu pensar se eu vou te dar um pedacinho. Ó, ele quer ir, hein? Então é isso, gente. Estamos tomando um vinhozinho. Vamos almoçar aqui com esse barulhinho do mar. Com esse clima gostoso. Depois a gente volta pra falar com vocês. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham amado acompanhar esse vlogão. Que foi um vlogão muito bacana. Com várias novidades. Com várias coisas. Comenta aí o que você mais gostou. Qual a dica que você mais curtiu. Se você vai fazer a panquequinha de banana que a Fran ensinou. Isso, comenta mesmo. Enfim, a gente ama ler os comentários de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pela visualização, pelo compartilhamento, pela indicação que graças a vocês a gente consegue bombar esse canal Capitão Referido. E vocês são incríveis. A gente agrata a cada um de vocês. E lembrando que teve uma participação especial, né? Da nossa querida membro, o Pribaldo, né? Que representou cada um de vocês. A gente sempre fala isso. Que quando a gente encontra alguém, a gente lembra de cada um que tá aqui que comenta. Ou até mesmo aqueles que ficam quietinhos. A gente pensa em todos vocês. Ah, e outra coisa. Vocês viram aí a Grazi, né? Se encantando com o Zef. A gente acabou que não tietou ela. Mas assim, muito bonita, muito simpática. O que você achou, Fran? Gente, lindíssima. Chegou a doer os olhos. Então é isso. E muito simpático. Isso que é o mais importante, né? A simpatia. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.